Olá, estamos de volta trazendo dessa vez a triste notícia do falecimento de um ator que infelizmente acaba de perder a sua vida. E antes de eu trazer todos os detalhes dessa triste perda, quero te lembrar que caso você seja novo por aqui, se inscreva em nosso canal para não perder nenhum vídeo que postaremos aqui sempre em tempo real. Ative também o sino das notificações e não se esqueça de deixar aquele like. E agora vamos à notícia. Chegou agora há pouco em todos os portais de comunicação a notícia de um ator muito querido por todos nós e que infelizmente acaba de perder a sua vida. Segundo divulgado em todos os portais de notícia, o ator faleceu de causas naturais em sua casa, onde acabou sendo encontrado pelo seu próprio filho. A notícia foi confirmada pela própria família do ator nas redes sociais. E infelizmente a notícia que trazemos é que faleceu aos 84 anos de idade o querido ator Art Metano, que ficou bastante conhecido por seu trabalho como capitão da polícia, Ernie Mauser, no filme Loucademia de Polícia. Nossos sentimentos a toda da família do ator. Por ora é só, a qualquer momento eu volto com outras notícias.